Fala, agronautas! Estamos começando mais um episódio do Escancar Agro, o podcast que vai escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estamos aqui com o Rinaldo. Tudo bem, Rinaldo? Olá, tudo bem? E hoje com a maravilhosa Eliane Fornari. É um prazer ter você aqui, Eliane. Tudo bem com você? Tudo bem, Júlio. Obrigada, Reinaldo. É um prazer estar aqui. É tudo nosso. E eu tenho certeza que esse momento aqui será extraordinário e transformador para você que está assistindo aí e está acompanhando. Amém, amém. Agronautas, os agronautas. Eu também agora sou agronautas, tá, gente? Eu diria que transformador é a palavra de hoje. Né? Eu já comecei aqui já. Já, já, já. E é isso que eu trabalho em transformação. É, a gente até brincou, assim, que podia estar gravando antes, porque a gente já começou aqui a sessão. Eu falei, não, começa, porque o negócio já está acontecendo. Eliane, é um prazer ter você aqui. Eu te amei, assim, porque desde o nosso primeiro encontro foi uma coisa, assim, inexplicável, né? Lembra daquela nossa primeira conversa na padaria. 40 dias. 40 dias ela tinha chegado. E a gente, assim, conversou a primeira vez e se conectou de um jeito tão especial. E desde então a gente sempre está em contato, né? Você já também já me disse muitas coisas que me transformaram aqui dentro. Então, assim, para mim é um presente muito grande você estar aqui entre os primeiros episódios do podcast. Hoje de manhã eu levantei, assim, com uma energia muito boa. Eu fiquei pensando, só pode ter sido a oração da Eliane. Porque, assim, eu já... Sabe quando você levanta que você se sente diferente? Então eu falei, ah, é por conta do podcast de hoje, tenho certeza. Eu me vi animado. Eu já tinha falado para ela, havia falado ontem, né? Olha, Josi, já estou... Desde quando nós conversamos, Renal, eu já havia falado, já está em oração, né? É isso aí. Então, todo lugar que eu sou convidado, que eu vou ministrar, que eu vou me conectar, me comunicar, eu já falo. Senhor, né? Já oro. Que seja maravilhoso, transformador, que Deus me diminua para que outras pessoas sejam bem beneficiadas. E pessoas se conectam com? Pessoas. Então, essa minha energia, nós somos energias que as pessoas têm que entender. Ela está bem, Renal? Se eu estou bem e às vezes eu não estou bem internamente. Olha que situação. Posso falar sobre isso? Claro. Então, a dor, ela está aqui, ó. Ela está aqui. E o que que acontece só com 99% das pessoas? Eu sou 1%. Vocês talvez não. Eu espero que saindo daqui e sendo esse 1%. A dor está aqui. Em vez da gente olhar só a dor está aqui e viver esse outro lado, eu vivo a dor. Se apega, né? E ela está comigo o tempo todo. Então, eu gosto de uma palavra, de uma frase, assim, que eu quero levar para vocês e para quem está nos assistindo. Eu tenho a dor. Mas ela não tem. Viu que não? Exatamente. Eu tenho. Tipo assim, eu estou com ela, mas eu não deixo de viver isso aqui. O que que acontece? Lembra da lupa? Quanto mais eu focalizo, mais? Maior fica. Maior fica. Então, se eu ficar olhando para a dor, para a dor, para a dor, olha o que está acontecendo aqui. Eu estou perdendo o quê? Oportunidades. É verdade. Oportunidades. E acredito em vocês. Que dia que é hoje? Nossa. Quinta-feira. Que dia? 27. 27. Nunca mais vai ter 27 de abril de 2023. 23. A minha, o meu presente, eu estou investindo, eu não estou gastando. O meu presente está sendo aqui com vocês. Eu tenho que fazer do meu presente a melhor parte de mim para fazer dar certo. E o que que nós fazemos? Nosso pior, muitas vezes. sim. Nunca mais esse dia vai voltar. Esse momento aqui é presente. A hora que eu cheguei, recebi meu cafezinho, tudo aqui, foi o quê? Passado. E o futuro é quando? Toda hora, né? Não existe futuro. Não existe. Toda hora. Só existe presente. Presente. Então, o que que acontece? Se vocês tiveram boa experiência comigo na hora da minha entrada e antes a gente começar aqui e essa experiência foi boa, como que vai ser essa conexão? Agora, se eu cheguei brava, vim aqui por vir, ou então para sem propósito, como que vai ser isso aqui? Então, as pessoas que estão nos assistindo, elas vão ver verdade ou mentira em nós, não é só em mim. Exatamente. Então, a dor está aqui. O que que é a dor? Talvez você tenha dificuldade com o seu casamento, talvez você está inseguro numa profissão, talvez você vai fechar um negócio às 11 horas da manhã, talvez você está com um problema com o filho, nas drogas. Você está olhando pra onde? Na dor. Entende? E aí, você vai olhar pra vida do vizinho e você fala, meu Deus, que vida perfeita. Olha lá, que casamento mais lindo. Olha o meu. Olha aquele cara tá vendendo adoidado. Olha eu. Choveu pro vizinho. Choveu pro vizinho, e não? E não pra mim. Então, você está gastando o seu tempo em quê? É verdade. Tem razão. Temos que sair dessa comparação e principalmente porque é ela que gera o maior dos males de hoje, que é a ansiedade, né? Você conversou um pouquinho sobre... Eu posso fazer uma pergunta? Claro. E por que vem a comparação? Porque a gente está focando só na dor. Não, é isso? Capítulo 10 do livro. Ela já respondeu. Tá, professora. Por que vem a comparação? Não sei dizer. Quando eu me comparo... É o mal, eu vou falar sobre esse orgulho. Quando eu me comparo com a Josi, em atos, palavras e ações, eu não tô vivendo o quê? O meu? Presente. Presente, verdade. Eu não aceito quem eu sou. Por que que eu não aceito quem eu sou? Porque eu acredito e acreditei nas vozes que falaram quem eu era. Isso aí. Entende? E aí, capítulo 11? Você é livre, Josi? Estou buscando. Acredito que não 100%, mas eu tô buscando essa liberdade. Você é livre? Não. Acho que não. Por quê? Se a vida é sua, ela é única... E talvez a gente tá preso em alguma coisa, né? Que coisa? Com comparação, toda essa... Aí que mora o perigo. É injusto com você. É injusto. Deus te escolheu. E Deus fala o seguinte, você veio pra ter vida e abundância, mas tem de ano, coragem, determinação pra enfrentar os desafios. Só que você não acha que é muito, assim... Não é muito ingratidão não viver a liberdade? É verdade. Até quando eu falo que não, que eu não sou livre, na verdade, já é um... Já é um erro, porque não existe... A liberdade é simplesmente ser, né? Ser? É aceitar, sim, sou livre. Independente de qualquer condição, porque quando você condiciona ela, você não é livre, né? Isso. Aí quando eu não me sou livre, eu fico na comparação. É verdade. Tipo assim, o que é liberdade? É de ser eu. Eu fui ministrar uma palestra pra líderes, né? Padre Vernes me convidou. E eu falei, padre, o senhor tem certeza que o senhor quer me convidar? E ele falou, tem. E lá na palestra, eu fui eu. E eu falava, essa aqui é a Eliane, eu sou livre. Deus me fez livre. Aí vou fazer um adendo. Hum, tô ficando chique. Tô ficando muito advogada. Tudo é lícito. Tudo. Mas nem tudo me... Convém. Convém. Tomar água é bom? Bom. Mas tomar 5 litros por dia é bom? Não. Só se o senhor tem 100 quilos. Não pode. Nem se tiver 200. Não pode. Nosso corpo não suporta. Ele já é feito de água, 70%. Certo? Vamos lá. Tomar café é legal? É. Ah, gostoso, certo? Mas tomar 1 litro por dia faz bem? Não faz. Tudo é lícito. É lícito. Mas nem tudo me... Convém. Tá? E aí, durante muitos anos, eu não fui livre. E eu paguei um preço muito alto. Físico, emocional e comportamental. E por onde começa esse processo de liberação? Como começar? Quem é você? É, esse é o tipo de pergunta que eu não sei responder. Me coloca num... Quem é você? Você é... Quem é você? Quando o meu professor dos Neuros... Os professores me chamaram pra fazer assim, comecei a estudar. Eliane, quem é você? Sou mãe do Felipe, do Daniel. Do meu esposo também é Daniel. Sou fisioterapeuta, especialista nisso, 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 nisso. Eu falo, não, quem é a Eliane? Isso é o que você faz. Não quem você é. Realmente a gente tem esse hábito de nos apresentar dessa maneira, né? Eu não sabia quem eu era. E quando foi me perguntar... Luiz, o que eu percebi? Eu usava roupa pra agradar, penteava o cabelo pra agradar, comprava pra agradar, até bebia. Até fofoca eu fazia pra agradar. E eu não sabia quem eu era. Porque eu era o que as pessoas falavam que eu era. Eu acreditava no que as pessoas falavam que eu era. Entende? Então, o que que Sócrates fala? Conhecer a ti. E Sócrates é antes de Jesus. Certo? Conhecer a ti mesmo. Olhar pra dentro de si. Aí Jesus fala. Olha o que Jesus fala. Que a gente tem que fazer o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu e Eliane, tá? Vou falar o meu ponto de vista que eu estudei nesses 26 anos. A verdade, quem é Deus? A verdade, o que nós somos em Deus. E a verdade aqui, ó. Um livro pode trazer uma verdade. Olha só. Um livro, um podcast pode trazer a verdade. Então, se eu te perguntasse agora, na frente, você pode ser vulnerável? Sim. Você pode ser vulnerável hoje? Sim. Quem é você? Escancar agro. É, hoje. Porque talvez as pessoas que estão te assistindo, você... Qual é a sua profissão? Eu sou um giragrônomo. Ó, ele é engenheiro agrônomo. A Josi também. Sim. Eu trabalho hoje. Eu sou psicanalista, especialista emocional. Sou especialista dentro e fora do agro. Reprogramação de memórias. Enfim. Tá? Então, você vai conectar com um pessoal. A Josi com o pessoal. E talvez eu também. Ah, e sou também produtora rural. E sou no agro. Quem é você? 27 de abril. Quem é você? Depois dessa minha comunicação, o que você percebeu? Eu consigo saber quem sou eu. Então, tá na hora de você o quê? E atrás? Você concorda comigo, Josi? Eu vou perguntar para a Josi. Calma aí. Quem é a Josi? É difícil. É realmente quando essa pergunta... É difícil você não linkar com o que você faz. Então, por exemplo, eu começaria a falar. Eu sou mãe. De dois meninos. Eu sou comunicadora no agro. Engenheira agrônoma. Profissional. Isso que você faz. É. Exatamente. A outra resposta eu diria. Eu sou eu. Porque... Então, quem é? Né? Pergunta quem sou eu. Quem é você, Eliane? Eu sou amorosa. Eu sou simples. Eu sou determinada. Eu amo ajudar. Eu sou forte. Eu sou corajosa. Sou livre. Sou filha de Deus. Deus me escolheu para viver o melhor dessa terra. Sou, às vezes, chorona. Essa sou eu. Sou paciente. Olha só. Hoje eu sou paciente. Então, nós não somos o ter. Nós somos o ser. E esse ser não tem validade. Não é fora. É dentro. Então, quando você vai fechar o negócio às 11 horas da manhã, você vai ser ou ter lá? Ser. Ser. E quando eu sou com você, eu sou de verdade. E quando eu sou de verdade, eu me conecto com você. Eu me conecto com você. Eu me conecto com você. Agora, o pessoal que está nos assistindo aí, é o seguinte. Josi, você é para todos? Na sua profissão, aqui no POD, podcast, pode agro. É um podcast, né? Sim. Você é para todos? Em que sentido? Profissionalmente, amizade, a Josi, é para todos? Eu acredito que não, porque a gente nunca agrada 100%, né? Tá. A pergunta que... Você ouviu o que eu falei? Ah, sim. Tá. A Josi, já respondeu. Agora voltou. Você é para todos? Não. Por quê? Porque acho que tem algumas características de algumas pessoas que são alguma coisa que não conectam com o que eu sou. Então, posso ajudá-los? Deve. Jesus é para todos? Ai. Sim, né? Agora, todos querem Jesus? Não. Josi, você é para todos? Sim. Sim. Você é para todos? Sim. Agora, todos querem você? Acredito que não. Não. Ah, ele fala alto, ele fala baixo. Eu não gosto como ele vende, como ele fala. A Josi, ela é muito quietinha, ela é muito... A Eliane. Eu sou para todos. O meu consultório está aberto. Para todos. As minhas palestras são para todos. Homens, mulheres, fora e dentro do agro. Mas todos me querem? Todos são para mim? Não. Exatamente. E aí, quando você não entende isso, olha que verdade libertadora. Quando você entende isso, você decide com quem você quer andar. E eu quero mudar uma frase do meu mestre, de um dos meus mentores, Jacob. que ele falou o seguinte, você não é a média das pessoas que você anda. Cancela isso, viu? Meninos que estão aí, cancelam. Dá cinco pessoas. Não. Não é nem cinco. Vinte que seja. Você é... Com quem você escolhe andar. Você se torna. Meu Deus, quando eu entendi isso. Josi. Isso é verdade. Presta atenção. Se vocês andarem comigo, vocês vão voar. Certo? Eu creio. Sim. Mas eu escolho com quem eu quero andar. Olha só. Você é a média das cinco pessoas que você anda. Não. Você é... Você se torna... Não é a média. O meio que você vive. E, Eliane, é uma coisa tão simples. Tipo assim, parece simples. Mas a hora que você vira essa chavinha, exatamente o que você está falando agora, e levar para exemplos práticos do dia a dia. Por exemplo, você vai fazer uma venda, vai falar com alguém, um produtor rural. Quando você percebe que exatamente isso, você é para ele, para o seu cliente, para quem você está ali, mas, às vezes, ele não é para você, você para de levar isso para o... Nossa, levei um não. Eu que sou incompetente. Eu que... E passa a tentar... Descobrir como é... Você já vai para o próximo passo. Como você é melhor na próxima vez, então? Como que eu vou conseguir atingir o coração do problema que ele quer resolver? Quer aprender? Então... Investir 200 mil para aprender isso, tá, gente? Eu vou ensinar para vocês. Deixa eu só, então, falando em quem é você. A gente já começou aqui no 12, né? Já conversou aqui. Não deu nem tempo de eu apresentar. Eu vou pegar... Toma licença de pegar a descrição do seu livro, que depois você vai falar para a gente também um pouco mais, né? A Eliane aqui, pessoal, ela coloca assim, ela é esposa, mãe, filha amada do senhor, fisioterapeuta, treinadora, mentora, palestrante, atua nas áreas de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e comportamental, realizando seu trabalho, inclusive, no setor de agronegócios do Brasil. Com experiência profissional adquirida ao longo de mais de 20 anos, ensina, orienta e conduz pessoas a desenvolverem o autoconhecimento, a ativação da identidade, o gerenciamento das emoções, a transformação e renovação da mente por meio de crenças, sentimentos e pensamentos saudáveis e íntegros. Trabalha para que todos conheçam o infinito amor de Deus e obtenham o extraordinário e abundante em todas as áreas da vida. E vocês já viram, né? Que ela já começa transformando. E é muito legal que a gente também tem essa experiência de você ser produtora rural, né? E hoje está muito em alta a área de desenvolvimento pessoal. Está tão em alta que começou até a ter um certo preconceito nas pessoas, né? E a área de desenvolvimento pessoal, ela não é nova, né? Ela já tem, sei lá, séculos. Até com o próprio nascimento da psicologia, você pode já dizer que é o desenvolvimento pessoal nascendo, né? Mas hoje em dia, depois que quando você começa a virar uma coisa muito moda, começa a ter um bloqueio nas pessoas. Por exemplo, a autoajuda. Poxa, a autoajuda, esse gênero, eu sou uma consumidora, me ajudou muito na minha vida, muito, assim, de aprender sozinha, né? E depois veio esse movimento de... O que o pessoal chama de coach e tal, de desenvolvimento pessoal. E às vezes cria esse bloqueio, mas de fato é uma ciência que transforma demais as pessoas. Então, lancando a isso, eu percebo que você usa muito a linguagem de Deus, espiritual, que hoje faz parte das múltiplas inteligências, você trabalhar o espírito, só que como trazer isso de uma maneira que toque o coração de pessoas, por exemplo, que não tem esse lado tão aflorado, né? E isso pensando também... Quando eu penso isso, eu penso mais os homens, por exemplo, né? Porque nós mulheres já temos essa sensibilidade. Mas e os homens que não têm esse lado, muitas vezes, desenvolvido espiritualmente, têm até um certo preconceito. Como é que eles conseguem trabalhar esse desenvolvimento pessoal neles, estarem mais conectados para ter essa fé, para ter essa energia, para ter essa... Enfim, se desenvolverem mesmo, né? Por favor, responda isso. Pessoal, vamos lá então. Me interrompa se vocês não entenderem, se vocês acham que estou falando muito, assim, muito rápido. Sabe o que acontece? Existe médico ruim? Existe produtor que não paga as contas? Sim. Vocês são consultores, são profissionais. Existem agrônomos sem vergonha? Sim. Malvados? Você viu que, tipo assim... Por que as pessoas... Aí tem... E existem coaches que não são direitos? Existem psicanalistas que fazem coisas erradas. Em tudo na nossa área, em todas as profissões, tem o quê? Disfunção de caráter. Tem pessoas machucadas. E aí, eu tomo uma chocada, certo? E eu tive uma experiência com ele ruim. Então, eu falo, Josi, agrônomo é tudo sem vergonha. Josi, eu, vendedor, não presta, vagabundo. Ai, desculpa, gente. Mas é o que o lavoureiro fala. E todo mundo fala. E careta. E careta. Isso, tá. Então, eu vou julgar o outro pelas minhas... Repete. Memórias. Pelas minhas memórias. Agora, eu quero que vocês repete. Memórias. Memórias. Elas são vividas. Elas são vividas. E anexada na mente. E anexada na mente. Através das nossas... Através das nossas... Experiências. Experiências. A experiência. Memórias. Mais experiência é igual realidade. Estou sendo clara? Então, Josi, o que acontece? Eu até gravei um histórico ontem, porque eu fiquei muito chateada. Porque eu vou ouvindo, 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 ouvindo coisas, né? E tem uma... Eu trabalho com uma... Eu tenho uma ferramenta, certo? Eu sou cristã. O que é ser cristã? Acredito em Cristo. Você também é cristão? Você também. Eu acredito. E aí, quem não conhece, ou só ouviu falar, ou então teve uma experiência ruim, fala que é do diabo, que é do capeta, que não é de Deus. E aí, essa pessoa, se ela tiver autoridade, ela vai contaminar outras pessoas. Olha só que forte isso. Então, ela teve uma experiência ruim com uma pessoa ruim, ou não. Ela teve uma experiência ruim com um profissional não qualificado, e ela vai transmitir com uma comunicação. De forma errada. Aí, eu sou uma pessoa honesta, justa, coerente. Quando ela ouve falar naquilo, não presta. Você está rejeitando Deus. O famoso fantasma, né? Mas é que está. Toda pessoa que fere, ela está o quê? Ferida. Só que é injusto. Nós, eu e você, machucar o outro com as nossas realidades, com as nossas percepções. Vou fazer um link aqui para você entender. Eu fui ministrar essa palestra, segunda-feira, e eu vi que o pessoal do fundo não estava me vendo, porque era muita gente. E aí, vinha uma voz. Sobe na cadeira. Eu, não. Sobe na cadeira. Eu estou de vestido. Tipo assim, sobe na cadeira. Eu, tá bom. Não era a minha voz da consciência. Era uma voz diferente. Porque eu via que eles estavam fazendo assim para me ver. Então, eu deixei a minha vaidade. Falo assim, eu não, estou de vestido, estou elegante. A minha vaidade, o meu orgulho, se existia ali, para que eles fossem beneficiados. Olha só. Subi na cadeira. Aí, eu vi eles, tipo, tudo parceiro, sem parar, né? E eu fiquei de 25 a 30 minutos na cadeira, com o material na mão, fazendo exercício com os líderes da igreja. E no outro dia, me mandaram uma foto e vídeo, e postaram, e eu repostei. Eu em cima da cadeira. No ponto de vista de vocês, qual foi o feedback que eu escutei? Positivo. Não? Quando você olha, eu estava em cima de uma cadeira. O que você acha que eu estava fazendo em cima de uma cadeira? Ah, quer aparecer, quer... Quer mais? Quer se impor, quer mais alto, né? Quer mais? Quer mostrar que, sei lá, que é diferente. Isso. Certo? Olha só. As pessoas viram uma foto e elas julgaram. Beleza. Quem me conhece, fala assim, mas vou ser engraçada, mas tinha que ser você. Ah, tinha que ser você. Aí, encontrei no meu condomínio, né? Ah, você é muito divertida. Eu falei, por que você pensa isso? Ah, só você é pastor Bíssimo da cadeira. Só sabia o motivo por qual eu estava na cadeira, quem estava naquele lugar. Está entendendo? Beleza. Quando a Eliane ouviu esse feedback e foi uma metralhação negativa, como que eu fiquei no ponto de vista de vocês? Como que eu geri isso? Ah, eu acho que por mais maduro que você seja, é impossível você não se abalar um pouco. Ou você já chegou nesse estágio que você... Daquela mordida, né? Já cheguei nesse nível. É, que você nem... Porque não é real. Só eu sabia e eles que não... Está entendendo, Josi? Que vai respondendo a pergunta de como saber. Vai vir a informação. É você que vai falar assim, não, eu sou isso. Não, eu sou isso. Entendi. Então eu comecei a dar risada. Eu fiquei assim dentro de mim. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pecar. Falei, Deus, como que pode? Só que isso me fortalece mais. Só que eu sou livre. A minha liberdade fez subir lá para que você ganhasse. Eu abaixei o meu ego, o meu orgulho, a minha vaidade, para que você fosse beneficiado. E o que acontece hoje? Nós somos orgulhosos, arrogantes, mentirosos, prepotentes, impacientes, vaidosos. Certo? Sim. Para quê? Para provar que nós somos bons, porque nós somos inseguros. Nós não somos nada. E aí que entra Deus, Josi. Essa voz que eu ouvi não era a minha voz, a minha consciência. Era Deus falando, sobe, Eliane. E foi um sucesso. Foi assim, deu tudo certo. Então, às vezes, eu tenho que diminuir quem eu sou para que você cresça. Às vezes, o outro vai me machucar e eu fico calada. Só que eu que decido quem entra na minha vida. É um movimento de retorno. Eu desço para você crescer, para eu crescer de novo. Isso. E aí, qual é o antídoto do orgulho? Porque quando a pessoa está criticando, ela está sendo orgulhosa. Por quê? Ela está me julgando. Por que ela está julgando? Por que está incomodando aquilo? Por que a gente tem a necessidade de machucar o outro? Por quê? Para crescer. Porque está machucado. Porque fizeram com ele. Certo? Fizeram com ele. Agora, imagina eu, uma Eliane, querendo, não me aceitando como eu sou. Querendo ser aceita. Tem vergonha. Você acha que eu ia subir na cadeira? E o que vão pensar de mim? E, como eu sou livre, como eu sou livre, eu faço. E se eu errei, eu aprendo como não fazer? Mais. De novo. Eu tiro dois ensinamentos disso que você está me falando agora. O primeiro é, justamente, o desenvolvimento pessoal. É você se desenvolver a tal ponto de conseguir conectar com o outro para dar aquilo que ele precisa. e também se conectar com você mesmo a ponto de saber exatamente quem você é por segurança, a tal ponto de estar blindado em relação a críticas, em relação aos outros dizerem quem você é, em relação a você saber o que você quer e focar naquilo. E pronto. Que responde aquela sua dúvida de como eu faço para ter essa fé, essa segurança de que aquilo que eu quero e estou homogêndo vai chegar. É porque você... É isso. Você sabe quem você é a tal ponto de... Cara, eu só vou parar quando eu alcançar aquilo, porque eu sei que é aquilo que vai fazer parte do que eu sou, o que eu estou buscando. Entende? Não sei se eu sei. Isso. Aí é o seguinte. Eu estava com a ferramenta na mão, certo? Eu peguei aqui um exemplo e eu estou sendo vulnerável, tá? E aí, não fala eu estar em pé, mudou alguma coisa? Não. Eu apliquei a ferramenta do mesmo jeito e eles alcançaram o resultado do mesmo. Então, no agronegócio, eu já... Gente, eu já atendi dentro do trator, dentro daqueles galpões sem ventilador, sem nada. Já dei treinamento para 50 homens, tipo funcionários na cantina, com aqueles ventiladores, eu pingava. As moscas. As moscas. Já atendi, tipo, pessoas do... Gado, em cima do... Ali, daquele... Do curral. Do curral. Falou quem eu era? Quando você é, você é em qualquer lugar. Oh! Isso vem de encontro muito também com a tal da inteligência emocional, que se fala muito hoje, né? Levando para termos mais práticos para o pessoal entender e depois a gente falar sobre como realmente práticas para desenvolver isso no dia a dia, né? Hoje em dia, no mundo profissional, quando você conversa com gestores e tudo mais, quando você fala, ah, você precisa de um bom profissional, o que que... Hoje, poucas pessoas, claro, falam, ah, tem que ter experiência técnica, tudo bem, mas a grande maioria fala, nossa, um profissional precisa de inteligência emocional, porque está muito difícil, né? Nas relações do dia a dia profissional, você não pode falar um A, um B, que a pessoa às vezes se ofende, não consegue ter uma reunião ali em que todos tenham um acordo sem, tipo, fulano, ah, fulano falou aquilo para mim, né? E isso acaba atrapalhando demais o dia a dia das empresas, de maneira geral, das propriedades rurais, até em termos de liderança e tudo mais, né? E aí, como desenvolver essa inteligência emocional, que é isso que a gente está falando aqui agora, né? Que é uma das soft skills que o pessoal fala, né? Entre liderança e tal. Como desenvolver isso no seu time, né? Nas empresas e em você mesmo? Quais as... Será que a gente só, através de, por exemplo, uma consultoria, a gente consegue trabalhar isso? Então, como que a gente faz no dia a dia, assim? Sabe do agro, uma coisa que eu levo muito, serve para vocês? Ou o produtor rural, seja ele, de lavoura, do gado, do café, enfim. Ele investe em máquinas boas, galpões maravilhosos, a semente boa, certo? Mas qual que é a obra mais... A obra-prima mais cara? Qual? É o ser humano. É o ser humano. O ser humano. Daí, o seu João contrata o Fernando, que foi machucado na infância dele. Aí eu vou chegar onde eu quero chegar. O seu João contrata uma cozinheira que foi abusada sexualmente na infância. Me interrompa, tá? Então, lembra? Memórias, percepção, realidade. Essa mulher pode ser consciente ou inconsciente, certo? E lendo como assim? Nem tudo que você sofreu, você lembra? Nem tudo que você sofreu, você lembra? E aí, essa mulher começa a carregar o quê? Dentro dela, bloqueios, rachaduras, feridas emocionais, certo? O que são feridas emocionais? Rejeição, abandono, crítica, humilhação, traição. E essa mulher vai crescendo, esse homem vai crescendo, se blindando, certo? Só que qual é a blindagem errada? Orgulho. Por que Caim matou a Bel? Por quê? Por inveja? Não. Por que Caim matou a Bel? Porque ele achou que Deus preferia ele, né? Mas Caim é filho de quem? De Adão. Eu aprendi isso no curso, nos Estados Unidos. José, respondendo sobre Deus, toda a minha linha de neurociência, de PNL, toda a minha linha, eu sempre gostei de procurar na Bíblia, para associar. O que acontece? A gente não lê a Bíblia para entender, para compreender. Você só lê. E aí, Caim e a Bel não eram filhos de Adão? Só que Caim, orgulhoso, crítico, pessimista, só, está lá na Bíblia, só Adão, batia de frente com Adão, um pai que bate frente com o filho, ou filho e vice-versa, Adão se aproximava ou afastava de Caim? Eu passava. Abel, querido, amoroso, prestativo, bom ouvinte. Eu vou trazer para hoje, sabe? Honrava, Adão. Adão é homem. Nós temos que sair dessa imagem que pai e mãe é função. Atrás da Eliane, mãe do Daniel e do Felipe, existe quem? Um ser humano. Eu tenho raiva, eu tenho exílio, insatisfação, eu amo. E Adão era um homem como eu e você. Então, Caim falou assim, se eu matar a Bel, Adão vai ficar para quem? Para mim. Meu pai vai ser só eu. Estou sendo clara? Sim. Então, Caim matou a Bel porque ele se sentiu rejeitado. Quis anotar aí? O mal, o mal, todos nós fomos rejeitados. Todos nós seremos rejeitados até ir embora. Como Caim se sentiu rejeitado pelo pai, ele falou, vou matar a Bel, porque se eu matar a Bel, eu vou estar assim, juntinho com quem? Com meu pai. Só que Deus estava lá. Caim, por que você fez isso? Onde quero chegar? Se eu venho nesse podcast e eu me sinto rejeitada por você e eu não sei quem eu sou, e eu tenho um orgulho ferido, aí eu vou te pegar. Olha a minha comunicação como já mudou. Sim. Quem você pensa que você é para falar assim comigo? Mas por que eu tenho esse sentimento em relação a você? Porque eu fui rejeitada na minha infância. Está entendendo no agro agora? Vamos trazer para o agro da inteligência emocional. Então, a raiz de todo o mal é o quê? Rejeição. E toda rejeição leva ao orgulho. E eu me blindo com esse orgulho. Eu quero me proteger. Mas, Helena, o que é orgulho? Ego. Tudo eu. Arrogância. Eu sou melhor. Prepotência. Achar que eu posso e eu não posso. Vaidade. Não é com roupa. Vou comprar esse trator para provar para o meu vizinho que eu sou melhor que ele. Eu vou comprar essa bolsa de 30 mil para mostrar que eu sou importante. Está entendendo que são nas coisas. Tudo para se proteger do quê? Da rejeição. São. Aí, Josi, no agronegócio, o que acontece? Vocês vão vender o produto lá para o seu João. Vou mudar. Para o Marcos. Sempre a João. Vamos mudar para o Marcos. Não vou falar fulano, não. Vamos mudar. Para o Marcos. Certo? Aí o Marcos teve uma experiência com outro consultor que passou ele para trás. Ou que rejeitou ele. Ou que não entregou o produto. Aí, você, vai na minha frente, vai lá. Honesto, verdadeiro. Mas fala alguma coisa ou se comporta de alguma forma que faz com que o Marcos volte lá nas memórias. Mas percepção dele, eu já vivi isso. E não foi bom. E não foi bom. Então, ele olha para você e fala. Ladrão. Que é só me vender. Está entendendo? Sim. Entende? O que é inteligência emocional? Então, o nosso cérebro tem o sistema límbico, frontal, amígdala. Então, ele é razão e emoção. Está ali o tempo todo. Se eu não sei quem eu sou, se eu não entendo essas memórias, se eu não entendo isso, se eu não tenho domínio... O que eu vou fazer? Eu vou gritar, eu vou xingar, eu vou machucar, eu vou te ferrar. Ou então, eu não sei dizer não. Ou eu minto para você, eu te engano. A inteligência emocional, o que é? Uma gestão das emoções. Raiva é bom? Até certo ponto. É bom. Ódio é bom? Acho que não. Não. Ansiedade é bom? Um pouco, sim. Isso. Mas viver ansioso? Não. Não. Certo? Então, a inteligência emocional é saber até onde as minhas emoções... Certo? Posso fazer um exemplo prático aqui? E até onde a minha razão. Faz uma postura aí que você vai me machucar. Fala alto comigo. Fala... Seu livro é um tre... Eu não achei tudo isso. Olha aqui, gente. Eu não achei tudo isso. Ou então, assim... Ah, psicanálise é uma... Ah, inteligência emocional? Eu não acredito. Deus, para mim, não existe. Faça alguma coisa que possa mexer comigo. Você vai de avião da palestra. Você. Sim. Mas me confronta. Me machuca. Não parece. Por quê? Não parece mulher. Por que não? Não parece. Não acredito, não. Fala assim... Eu não contrataria... Eu não mandaria te buscar. Merre... Olha pra mim. Mexe comigo. Não sei nem porque a Josi te chamou. Por quê? Porque eu não... Ela não pediu minha aprovação. E daí? É, já tô ficando... Já tá me digno. Quem tá confrontando quem aqui? Já tô morrendo. Ó. Ó, só que você viu que eu diminui, certo? Mas deixa eu fazer uma pergunta assim. Nesse caso ali... Ele não conseguiu. Não, consegui. Tá vendo? Já desisti. Só que é uma coisa. Eu fui me diminuindo. Tá. E por que você se sentiu desconfortável se eu não te confrontei? Por quê? Você não reagiu na mesma medida que eu tava, né? A energia não voltou na mesma... Ela... Ela não alimentou a mesma coisa, né? Ela foi absorvida, né? Beleza. Tá vindo aqui, eu tô absorvendo, eu tô voltando, né? Não tô... Só que tem uma coisa. Você viu que eu fui diminuindo aqui na cadeira? Sim, sim, sim. Tá. E como que você interpretou isso? Ah, tô grandão, né? Tô... E aí? Tô ganhando, né? E? E não ganhei. Só que a minha fisionomia é o quê? Gente, olha pra mim aqui. Cuidado do microfone. Olha pra mim aqui. Olha aqui, ó. Você é comprado aqui, ó. É aqui. Por que ele não conseguiu me vencer? Porque eu posso até ter me diminuído aqui, mas eu continuei com um sorriso. E olhando pra ele. E olhando pra ele. Então, não é o que eu falo. É só 7%. Vou voltar. Não é o que eu falo. É o que eu faço. É como eu me comporto. Ele continuou me atacando e eu continuei... Lindo. Porque não é verdade o que ele tá falando. Agora, se eu não sei quem eu sou, eu vou me desconcertar. Ou eu vou bater nele, vou pra cima, ou eu vou chorar. Entende? Fui claro? Sim. Então, nós estamos blindados o tempo inteiro pelo orgulho. Orgulho mata. Orgulho mata. Mas vamos dizer assim, eu queria pegar o caso do Marcos. Do produtor ali, né? Isso. O profissional foi lá, né? E acessou ele e não deu certo. Ele sabe quem ele é, nananã. E ele tem que voltar lá. Ele tá na empresa, ele sofre a pressão lá por vender. Ele tem que pegar e voltar e não rolou nessa primeira ali. Como que ele vai dar a volta por cima? O que ele tem que fazer? Vamos fazer de verdade isso? Vamos? Não, podemos tentar. Não, não vai dar certo então. Vamos, é. Ele falou, vai tentar. É porque eu já não fui bem na outra. Faz com ela. Quer fazer com você, Josi? Pode ser. Deixa eu pegar ele. Tá bom. No bom sentido? Acho que ele tá precisando. Vai, vai, vamos lá. É com ele o negócio. Cajoso já vem aí. Sim, sim. Vamos lá. Sou produtora, tá, gente? Então, assim, as pessoas que vendem produtos pra nós, pro meu marido, eles falam, nossa, tá blindado. Daniel, hoje ninguém vende nada pra nós. É nós que compramos. Por quê? Você vai entender. O que que você vende? Qual o produto que você vende? Tá, vamos pegar aqui. Eu vendo semente. Tá. Dá pra ver isso aqui? Eu posso mexer na mesa? Dá, dá. Tá. Me oferece essa semente. Ó, que semente que você vende? Só pra eu saber. Pra que ela é... É semente de soja. Tá aqui. Soja. A gente trabalha com determinadas marcas. A gente ou você? A nossa empresa. Tudo bem. Então, vamos lá. É um produto. Sim, produto. Semente de soja tem em qualquer lugar. Tem. Ó, você que é do agro, aprende. Porque isso que eu vou passar aqui, eu ganho pra fazer isso em muitos lugares. Eu tô abençoando vocês aqui pra que vocês cresçam. Vende a sua semente pra mim. Eu planto 2 mil hectares. Certo? E você sabe que essa semente é perfeita pra minha terra. Só que você não me conhece ainda. Se prepara. Tá bom? Você não me conhece. Você vai vender. Vamos lá. Oi, Eliane. Tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou representante da empresa X. E a gente... Eu sou quem? Eu sou o Rinaldo. Ah, tá. Eu sou o Rinaldo. Eu trabalho pela empresa X. Nós trabalhamos com semente. Volta. Oi, Eliane. Tudo bem? Ah, tá. Tem que fazer a carinha. Ó, postura. Prazer. É que eu não posso dar a mão pra ele. Prazer estar aqui. Obrigada. Fala. Obrigada por me receber. Obrigada por me receber. É que eu sou muito ruim pra vender. Tá meio nóis. Isso é um exemplo prático. Isso é em tudo. Isso é em tudo. Tipo assim, a sua esposa fez uma comida. Amor, obrigada pela comida. Então vamos lá. Posso te ensinar? Você me permite? Sim, por favor. Por favor. Já tá evitando uma sessão comigo. Então já tá ganhando. Quer dizer, brincadeira. Verdade. Oi, tudo bem? Olha a minha postura. Sim. Eu já me coloquei no papel, tá vendo? Uhum. Eu sou o Rinaldo. Fala. Eu sou o Rinaldo. Não, primeiro você agradece. Obrigada por me receber. Bom dia, Lili. Obrigado por me receber. Isso. Eu sou o Rinaldo. Isso. Eu trabalho pela empresa X. Isso. E nós trabalhamos com o portfólio de sementes das principais plantadas aqui na tua região. Uhum. Pela tua localização, eu acredito que a gente tenha as cultivares que se encaixam aqui pra tua realidade. Como que você sabe? Não, eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar. Não, eu já tô te confrontando. Você tá me vendendo. Como que você sabe? Porque é minha região. Ué, porque eu tenho até medo de mercado. Então, eu vou... Geralmente... Vou falar pra câmera agora. O produtor rural, ele tem dois perfis comportamentais, que é propósito pro podcast. A maioria dos perfis, ou eles são dominantes conformidade, gosta de resultados, ou eles são conformidades dominantes. Por isso que eu sou especialista em comportamento masculino. Como é que é? Ou eles são dominantes conformidade? Ou conformidade dominância. É a mesma característica, só que com a predominância... Isso. E você tem que entender qual é o top dele, certo? Porque se você for me apresentar pra mim, a minha postura já vai saber. Qual a diferença da dominância com o perfil conformidade. O dominante, a postura dele é forte, ele te confronta. Fala logo o que você quer, meu filho. Quanto que eu vou ganhar por saco por hectare? Ele verbaliza, ele não quer saber nada de anotação. Certo? Vamos embora. Onde é que você plantou? Pra quem que você vendeu? Ele é prático? Ele é direto? Ele é rápido? Ele é prático e direto. Rápido. Beleza. Impulsivo e agressivo. O conformidade, que é o analista... Certo? Ele vai querer saber todas as informações. Ele quer dados. Quanto que ele vai ganhar se ele plantar por hectare. Ele vai te investigar. Ele é pessimista. Certo? O dominante é um cavalão. Vai se lascar. Desculpa, gente. Não é possível falar isso. O conformidade, ele fala assim... Pega suas coisas e vai embora. Ele te mói. É preto no branco. Como assim, ó? Você falando isso, eu já estou imaginando vários na minha cabeça. Tipo assim, ó... Passa no RH, pega suas coisas. Não precisa mais de você. Entendeu? É aquele que se você conquistar ele, ele vai querer fazer a conta com você. Ele vai pegar o papel e vai querer fazer toda a conta com você. Esse segundo aí, né? Se você conseguir vencer essa barreira dele. Então, eu sempre peço autorização para o meu esposo, porque eu fui estudar o comportamento masculino dentro do agronegócio. Eu vivo isso pelo meu esposo Daniel, que é um perfil oposto do meu. Certo? Hoje eu estou curada, mas antes eu não era. Então, vou pegar uma coisa prática aqui para você entender. Um perfil conformidade. Meu esposo, vamos comprar um sofá lá para casa e a poltrona. Ele vai, olha a poltrona, volta. Aí ele mede como que vai ficar. Ele muda toda a sala, porque é para ele o sofá. Volta. Aí ele volta na loja de novo. Olha, tira a foto, vai para cá. Está entendendo? Sim. Porque, anota aí, ele tem medo de perder. Ele tem medo de errar, na verdade. Desculpa. Sim, sim, sim. Ele tem medo de errar. Vai que eu compro e não dá certo. Vai que... Não é sobre o custo. Vai que ela me passa para trás. O dominante, ele olha o sofá, olha... Não, não. Pode levar ela para casa. Esse eu já gostei. Senta um pouquinho. Ele é muito... Aí que mora o perigo também. Sim. Porque ele toma a decisão... Impulsivamente. Impulsivamente. Certo? Então, eu vou fazer aqui agora um dominante que não vai dar tempo de um podcast. Fala da semente. Agora, quem falou? Como que você sabe, cara? Eu posso ser mulher ou homem, tá? Mas, Eliane, como é que você sabe que sua semente é para a minha lavoura? 80% dos produtores plantam essa semente. Eu sei que você pode não estar encaixado nos 80%, mas a chance disso acontecer é grande. Mas como você chegou nessa conclusão? A gente tem pesquisa de mercado que mostra que... Essa porcaria de mercado aí, dizendo... Tudo é mercado, tudo é pesquisa, pesquisa. Você não planta essa cultivada, então? Não, nem conheço. Gostaria de conhecer? Fazer um teste? Por que eu devo fazer um teste? Quem sabe ela aumenta a sua produtividade. Você gostaria de ganhar mais três sacos por hectare? Você está me vendendo. O quê? A semente. Você tem que vender o quê? Confiança. Estou tentando te vender resultado. Mas eu não consegui ver... Você está querendo me provar, e um dominante odeia que prova. Porque ele quer estar certo o tempo. Quem é você? Você não planta? Como você sabe que é para mim? Eliane? Vai, vamos embora. Está ficando nervosa. Como é que faz, então, para acessar essa pessoa, meu Deus? Aí que está, Josi. 95% dos consultores, dos agrônomos, se recuam. Tipo assim, essa mulher é um trem. Dentro da cabeça dele, em vez de ele pensar... Como que eu vou falar mais calma? Essa mulher estava machucada. Essa mulher já viveu alguma coisa. Em vez deles buscarem resultado, e respirar, e analisar, eles querem provar o tempo inteiro que a semente é boa. Que o produto é bom, que a máquina é boa. Então, você está vendendo o produto. Volta. Vamos voltar. Qual parte? Volta. Me vê como ser humano, que talvez eu esteja machucada, talvez eu fui enganada, talvez já passe... Tanta gente chega aqui querendo vender e não dá nada na minha lavoura. Viu como que é difícil? É difícil, realmente. Porque daí, olha, pessoal, você está assistindo nós hoje, para de vender produto. Para de entender o lavoureiro como dinheiro. Você tem que enxergar a Eliane, o Marcos, o João, o Daniel, a Josi, o Reinaldo, como seres humanos, com experiências, percepções e memórias. Então, ou eu bato de frente, quero provar você, ou recuo. Então, está bom, Eliane. Se precisar, estou à sua disposição. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma pergunta de qual é o teu sonho? Sei lá. O que eu tenho que jogar? Gente, olhem para mim. Não precisa mentir, tá? O Reinaldo está me conhecendo hoje. Vocês veem verdade em mim? Sim. Com certeza. Eu acredito, porque você vive a sua verdade. Tá, mas eu estou aqui agora no podcast. Vocês veem verdade em mim, no que eu estou falando? Na minha postura, na minha comunidade? Vocês veem autoridade no que eu falo? Sim. Sim. Tá. Vocês veem amor no que eu falo? Sim. Você ama o seu produto? Eu amo a minha semente. Não. Você ama o seu produto? Você gosta do que faz? Você gosta e tem prazer de ser consultor? Você quer realmente isso? Sim. Tá. Agora, você acredita na semente? Qual o nome da semente? Vamos lá. Da semente aerosol. Tá. Você acredita nessa semente? Acredito. Então, você tem que colocar o quê? Eliane, essa semente. Pra sua fazenda, que tem isso aqui, isso aqui. Você tem que fazer ou imaginar essa semente, onde é que ela vai estar. Porque é o autoteor dela. Aqui na sua região. Você não tem que falar de você. Você tem que estudar seu cliente. Você tem que estudar ele físico, emocional e comportamental. Porque você pode encontrar um cliente machucado, arrogante, orgulhoso, com medo. Eu acho assim. Então, a gente tem que realmente analisar o comportamento dele na hora ali. Por exemplo, partindo dessa construção que a gente fizer, que a gente realmente ama, acredita no que faz, que isso é fundamental, que muita gente subestima a importância disso. Tem muito vendedor aí vendendo aquilo que ele não acredita. Mas vamos supor que ele já fez esse trabalho, ele conseguiu. Cara, eu tô numa empresa muito legal, eu vendo um produto muito bom. Sua postura aqui, tipo, ó, serotonina, endorfina. Viu como eu cheguei aqui? E o que eu falei aqui? Como é que foi minha noite? A dor. Tá aqui. Mas eu olhei pra ela. Vai ser o melhor podcast. Vai ser extraordinário. Eu vim me preparando, aumentando serotonina, endorfina, noradrenalina. Então, aí, chegando nesse momento, preparado dessa forma, se você encontra alguém com esse bloqueio, então, você tem que automaticamente passar pra chave de por que que ele está me tratando assim. Isso. E, de repente, você já teve alguma experiência ruim com semente, Eliane? Isso. Então, Jesus nunca deu resposta. Ele sempre fez perguntas. Certo? Aí, o seguinte, eu tô te lendo, eu tô te vendo. Aí, você pode subir pra cima de mim ou você pode... Diminuir. Diminuir a minha experiência. Certo? Então, não vê produtor como rótulo. É Eliane, é o Daniel, é a Josi. Só que, pra isso, Reinaldo, você tem que se conhecer, saber quais são as suas limitações. Você é livre. Você tem que acreditar no seu produto. Eu acredito no meu livro. Eu fiz isso aqui com amor, com carinho, que são mais 100 mil pessoas atendidas. Aí, vem você e fala que ele não é? Quem é você? Quais são os seus resultados? Tá entendendo? Então, vamos terminar aqui. Me interrompe, tá? Claro. Aí, o seguinte, você tá vendo que eu tive experiências ruins. Aí, entra com... Eliane, você já teve experiência ruim com algum tipo de semente? Você vai entender a dor dela. Você vai se conectar com ela. Mas ela vai, às vezes, continuar te batendo. Eu entendo. Olha, aí, se você ver que você não tem acesso aqui, você tem que estar muito... Certo? Você fala, olha, Eliane, obrigado, né? Eu me coloco à disposição. A nossa semente, se for nossa, da empresa, ou a semente que eu apresento, ela tem essas qualidades, assim, assim, assim. A cultivar é essa. O veneno tá, 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 tá. Você passou o quê? O quê? Como é que fala? Segurança, né? Segurança. Mas o que ela tá vendo na sua comunicação? Tá entendendo? O que ela tá vendo? E vocês, homens, têm que parar de achar que vocês não podem ser vulneráveis. Porque eu tô vendo, sempre que eu falei agora, pô, com a você vulnerável de falar que eu não queria subir na mesa, eu tava de vestido. É verdade. O sentimento que dá na gente aqui fazendo esse exercício, assim, tipo... Impotência. Não vou perder. Não vou perder. Isso. Não vou perder. 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 É bem isso. Então repete. Ego, 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 ego. Arrogança, arrogância, vaidade. É. O sentimento é bem esse. Tá me testando. Eu vou perder. Tá aqui, tá todo mundo vendo. Isso. É isso aí. É isso aí. Orgulho. Insegurança. Não é bem isso. Certo? Só que daí talvez você não vende agora. Mas qual foi a experiência, Josi, que eu tive com ele? Foi boa. Então quando eu pensar em semente, eu vou pensar em quem? Reinaldo. O cara foi educado. Ele não empurrou nada. Ele não foi agressivo comigo. Ele não quis provar nada. Porque... Quer aprender? Talvez eu já te falei. Qual o maior medo do produtor rural? Seja lavoura, gado. Qual o maior medo? De ser passado pra trás. É, ser passado pra trás, né? Esse é o segundo. São três medos que ele tem. Você não produzir? Esse é o terceiro. Nossa, eu não sei, então. Primeiro. Meu esposo Daniel fala, essa pergunta é de milhões. E eu só falo nos lugares que eu... Qual o maior medo, gente, do produtor? Perder a fazenda. Não. Isso pode ser... Não. Produzir menos do que o vizinho. Esse é o quinto. É mesmo? Mas aqui talvez... Quanto medo são, então? Calma, esse é uma estatística que eu fiz, tá? Que eu atendi mais de... Acho que uns 50 mil homens no agronegócio. Muita gente, né? 50 mil? Eu tenho 23 anos de formação, né? 50 mil e uma agora. Vamos lá. Isso que você falou por último? Como que é? No vizinho? É, é, produzir menos do que o vizinho. Último a meio. Aqui é o segundo. Ah, ainda existe uma regionalidade... Isso, porque eu faço uma estatística profissional. E eu moro aqui um ano de 10 meses. Eu morava em Chapadão do Sul. Morei em Balsas, no Maranhão, 10 anos, gente. Nossa. Cada lugar que eu vá, né? Eu vou fazer estatística. Aqui é o segundo. Primeiro medo. Qual que é? Pensa. Curiosos. Tá, vocês não são consultores? Sim. Vocês não vendem alguma coisa? Ou serviço? Ou produto? Vocês estão me vendendo. Não, você aceita. Qual é o medo de quem está aqui? Fazer uma escolha errada. Não. Errar? Não. Melhor você falar. Sobre o produto. Calma, eu vou fazer vocês pensarem. Por quê? Se vocês me cobrarem... Um exemplo. Para estar no podcast aqui, eu quero fazer um podcast, tal, tal. 2 mil reais por mês. Qual é o medo que eu tenho em relação a vocês? Você vai sair, né? Esse negócio. Você é de qualidade? Existe o medo do produtor rural. Que pode se aplicar em todos, mas o produtor rural é muito forte. Medo de ser traído. De você não me... O enganar é diferente de trair. De você não me entregar o que você... Certo, certo. Prometeu. Certo. Se você falou para mim que essa semente vai dar 70 sacos, só que a semente custa quanto? Pega e conta o saco dessa semente que você vende. Ah, 300 reais. Tá, só que a sua semente... Você me fala que ela custa 500, porque eu quero ter resultado. Certo. Tá. E ela me dá quanto saco? Eu me senti traído por você. Você não cumpriu o que prometeu. Então, o maior medo do produtor rural hoje é de ser traído. É de você não cumprir o que você promete. Se você me vende uma máquina de 2 milhões e fala que ela vai fazer tudo isso... Então, vamos lá. Eu vou fazer uma parceria com vocês no podcast, certo? Nós vamos vir agora todas as semanas. Já estou profetizando. E aí, o podcast está marcado 9 horas. Aí, o primeiro dia, eu chego 9h10. E o nosso combinado é 9h. O quarto, o segundo, eu chego 9h15. O quinto, o sexto, 9h30. O que eu estou fazendo com vocês? Não está cumprindo o combinado. Está mostrando que a gente não é importante. Sei lá. Isso. Vamos lá, então. Então, quando nós vamos casar, o que o padre, o pastor, ele fala? Promete ser fiel até que a morte separe. Promete ser fiel. A traição não tem nada a ver com o sexo. A fidelidade é... Josi, dia 27, a Josi me convidou. Que hora? Tal hora. Se eu não cumprir o meu combinado, o meu acordo com a Josi, eu estou traindo a confiança dela. Olha, vem para mim, Reinaldo e Josi. Se esse cliente tem uma ferida da traição, da infância dele, onde o pai prometeu algo que não cumpriu, onde ele viu o pai traindo os funcionários, onde era um ambiente de traição, quando a Josi, quando a Eliane, chega a 10 minutos atrasado, 10, memórias, percepção, realidade. A Josi está me traindo. Não quero mais. Não quero nem mais saber, não tem nem segunda. Repete. Gatilhos emocionais. Josi, então, a inteligência emocional... É que assim, deixa eu explicar para você. Como psicanalista, eu não faço psicanálise de Ivan. Não. Já foi. Porque eu sou especialista emocional, de inteligência emocional. Eu trabalho com reprogramação neurolinguística. Então, eu vou fazendo o quê? Então, a inteligência emocional é a soja. A psicanálise pode ser... Um exemplo, a terra. Aí, o mapeamento de perfil comportamental é o veneno. É um conjunto. Se eu só tiver domínio próprio, saber falar, e não trabalhar meus traumas, não vai dar certo. Não vai dar certo. Entende? Então, talvez esse cara daí, olha, tem uma filha da traição, e você não entrega a semente, o Eliane. Não entrega a semente que você... Prometeu. Prometeu. Entende? Ficou claro? Sim. E outra, para vocês que são consultores, vendedores, do agro, que seja de leite, de soja, enfim. O cliente fala não para você agora. Não desiste. Faça boas experiências. Pode dar televisão para ele. Pode dar viagem para os Estados Unidos, porque eu já recebi... Não é isso que o cliente quer. Sabe o que a Bayer faz? Eu estou na Bayer hoje, certo? Dentro da plataforma da Bayer. Bayer patrocina a gente. Bayer patrocina a gente. A plataforma de pontos? É. Eu sou a primeira treinadora comportamental de inteligência emocional, que é produtora e está dentro do agro. Aí, olha. Vai fazer cinco anos o Gerald me chamou. Por quê? Os clientes dele, eu atendia, e tipo assim, então hoje você pode me trocar pelos pontos? Bayer. Olha que inteligência. Olha aí, pessoal. Está entendendo? Está. Por que eu estou falando isso? Não estou fazendo propaganda da Bayer. Mas por quê? Porque eles sacaram a importância, né? Do quê? Desse conhecimento. Tá. Então, você pode me dar festinha, pode trazer uma palestra motivacional. Eu não quero isso. Eu quero ter o quê? Repete vocês dois. Relacionamento. Relacionamento. O que a Josi falou no começo do nosso bate-papo? Ela me conheceu, a gente se conectou, e a Josi foi me analisando, e eu fui com a Josi. Então, nós começamos a ter o quê? Um relacionamento. Certo? Já fiz outras coisas com a Josi. Só que daí, a Josi, a gente foi se conhecendo, então, a gente foi paquerando, eu e ela. Certo? A gente foi paquerando, depois a gente começou a namorar, começamos a fazer coisas juntos, eu chamava ela na minha sala, dava algumas coisinhas para ela, profissional, né, Josi? A Josi me convidou para ser parceira dela no curso do agro, e aí agora nós fizemos o quê? Eu e você, Josi. Convergiram. Nós casamos. O casamento é algo maior. Então, tá. Enquanto eu paquero e eu namoro, eu tenho o quê? Relacionamento. Quando eu caso, eu tenho intimidade. Com Jesus é a mesma coisa. Jesus não está na igreja. Jesus não está no lugar nenhum. Está dentro da gente. A Bíblia fala, Jesus fala assim, eu vou habitar em você, o Espírito Santo mora em você, vocês farão obras maiores que eu. Eu morri para que vocês tenham vida eterna. Olha só. Só que tem que pagar o preço. Então, com Jesus, como é que é? Com Deus. Eu começo a conversar com Ele hoje, eu começo a abandonar o pecado, eu começo a ler, conhecer Jesus através de um livro, de um podcast, de um vídeo. Então, eu vou me relacionando. Aí, Jesus vai colocando você na minha vida, vai me afastando, vai colocando a Josi, eu vou criando conhecimento, vou tendo sabedoria. até o ponto que eu tenho tanta intimidade com Deus, tanta intimidade, que eu vejo as coisas, que eu declaro as coisas, que eu... É muito rápido. Estou sendo clara? Sim. Com o cliente, com o lavoureiro, o que seja. Com os seus parceiros, vocês começam um relacionamento. Certo? Você aqui, você aqui. Aí, você vai me mostrando que você tem coisa boa. Aí, eu posso confiar nele, vou comprar só 20 sacos. Aí, você vai indo, vai indo. Você tem que ser íntimo do seu cliente. Intimidade é respeito. Intimidade é confiança. Intimidade é entender. Intimidade é entender que o lavoureiro perdeu o lavouro e você não passar a mão na... Não, não fica assim, não. Cara, eu sinto muito. Putz. É se compadecer com a dor dele. Ele precisa ver essa dor. Faz sentido, gente? Faz. Faz. Então, quando você se põe vulnerável, Liana, eu não sei dessa semente, mas eu posso estudar. O meu cérebro fala, cara, ele foi humilde. Sim. Então, qual que é o antídoto do orgulho? É humildade. Humildade. Humildade, às vezes, você está machucado e fica quieta. Humildade é ser vulnerável, é ser humilde de coração, é ser manso. E o que está faltando hoje, gente? Eu estou buscando fora. O que está faltando? Dentro. Nós estamos se matando, estamos morrendo, estamos tendo depressão. Vocês sabiam? Vocês sabem qual é o remédio no Brasil que mais vende? Ah, deve ser algum psicológico. Como é que chama? Boa noite, Cinderela. Sabe qual é? No Brasil, tá? Brasil é o país que mais vende antidepressivo. Brasil. Caramba. Conhecido como um dos mais alegres do mundo, né? Brasil é o lugar onde mais faz silicone. Mais faz prótese nas mulheres. É o Brasil. Aham. Zolpidem. Stilnox. É o Boa Noite Cinderela. Aí os homens, vamos falar dos homens que estão bebendo. Pá, 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 pá. Nervoso, bravo. Nervoso, bravo. Vai lá, Stilnox. Não dorme, né? Estão ansiosos de estressar. Só que no Brasil hoje, olha só que louco isso. Todos os dias são vendidos 150 mil caixas de Rivotril. É que eu trabalho, né, gente? Com psicanálise, com transtornos. 150 mil? Porque eu estou fugindo da minha identidade, do problema, da situação. O tempo todo. Eu não quero mais ser. Eu quero ter, 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 ter. E eu busco aonde? Eu já tomei. Eu tive crise de ansiedade. Certo? Bom, uma coisa é química. Outra coisa é comportamental. E você não tratar. Entendeu agora a venda? Sim. Ficou claro? Com certeza. É realmente se importar, né? E por isso que, em primeiro lugar, você precisa se conhecer mesmo, se trabalhar, porque senão você não vai conseguir atingir esse nível de excelência em poder aceitar a outra pessoa, né? Poder servir a outra pessoa, né? Então, vocês dois como consultores, vocês não acham que tem muita arrogância no mundo do agro? Demais. No caso de vocês. Tem, tem. Porque vocês, vou falar vocês, vocês, consultores, agrônomos, o que mais que a gente pode... Tira o lavoureiro. Não quer investir. Não quer entender o outro. Isso é orgulho. Achar que você vai crescer, que você vai vender, sem estudar. Para eu estar aqui, eu fiz 26 formações. 26. São 2 milhões de investimentos. 2 milhões. Então, já fiquei sem luz na minha casa, já andei de moto, já parei de viajar para ir estudar. Porque eu vi assim, bom, se eu estudar isso aqui, daqui dois anos eu consigo viajar para outro lugar. Se eu estudar isso aqui, a gente pode comprar uma fazenda, ter um carro melhor daqui três anos. O que as pessoas querem? Imediatismo. Perfeito. Você acha que você vai vender, as pessoas patinam, 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 patinam. Outra. Meta, 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 meta. É isso. Para, gente. Para com isso. Bom, eu, Eliane, quero que você me contrate para eu te atender. eu quero viajar o mundo ministrando as minhas palestras. Eu quero, vamos dizer assim, eu quero, tá? Eu quero que você venha me buscar de avião para ministrar na sua cidade. Tá, vou fazer o que para isso? Estudar. Vou fazer o que para isso, Juana? Se preparar. Quer ver? Senhor, obrigada por isso. Obrigada pela... Só orar, dar? Tem que agir. Por isso que a palavra hora, ação. Pede, agradece, intercede, clama, chora, mas tira a bunda da cadeira. Tá? Então, vamos lá. Josi, quantas horas você fica no seu celular usufruindo, delirando, comendo produtos bons? Vamos. 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 Quantas horas você faz? Produtos bons? Bons. Ah, mais de duas horas, sei lá, por dia. E ruins? Ruins. Cara, eu posso dizer por mim, porque eu passei por essa transformação, assim, hoje em dia eu não perco muito o meu tempo com coisa que eu sinto que não me agrega, né? Mas eu posso dizer, sei lá, às vezes eu assisto um reality show, por exemplo, que... A gente pode interter a mente, certo? É. Só que... Mas não, não pode. Ela concordou. Não pode. Então, é, ainda tem um pouquinho de... É que tá. Você tá lá assistindo um reality show, você tá usufruindo daquilo, pra sua mente, o que vai agregar aquilo? Você tá fugindo da realidade. Aí me perguntaram, você faz hipnose? Eu falei, eu não. Vocês já fazem sozinho. A pessoa falou, como assim? Eu falei, quando você fica no TikTok, no Instagram, passando o dedo uma hora, assistindo aquelas coisas, é uma auto-hipnose. É uma auto-hipnose. Hipnose é fazer você fugir da... Sair daqui do momento presente e entrar pra dentro. Assistiu. Ó, Netflix, é a que mais faz auto-hipnose. O seriado, você fica lá e quer ver o próximo, o próximo. Mas esse seriado, tá te acrescentando o quê? Ó, não me chamem de doida, tá? Mas eu tô onde eu tô, ou estou onde eu estou, por isso. Eu vim pra cá, não vim? Tá aqui pra quem quiser ver. Eu tô desde as cinco e meia da manhã estudando, doutora Ana Beatriz, sobre transtornos de personalidade. Eu vim pra cá, ouvindo ela. Olha só. Eu queria? Eu queria? Queria. Queria. Ou é necessário? Tá. Poderia ouvir outra coisa. Hoje, acho que você se trabalha a tal ponto que é um prazer pra você, né? Mas no começo, você se... Não, minha mente quer o quê? Prazer. Quer buscar outras. Aí é o meu lado racional da inteligência emocional agora. Ele fala, Eliane, você vai perder tempo com isso? Se você pode aprender isso? Eu queria? Não. Mas é necessário. Aí entra a disciplina, né? Toda questão de... Não, é uma luta o tempo inteiro. É. É uma luta. É uma luta. Por isso tem que estar presente o tempo? Todo. Todo. Eu não queria. Foi necessário. É verdade. Diferente. É isso aí. E assim, e até... Então, fica, né? Resumindo, fica a dica, pessoal, de que a busca pelo conhecimento, que vai te fazer diferente também, ela necessita de uma determinação sua em falar, eu vou fazer, né? Eu vou procurar, eu vou procurar me desenvolver. Muitas vezes a gente... Muitas vezes não. A gente não consegue se desenvolver sozinhos, principalmente nessa parte emocional. Não tem como, até foi uma pergunta que eu te fiz, mas já respondendo... Sozinha não tem como. Você precisa procurar um especialista. Eu fiz terapia há muito tempo, eu posso dizer assim, foi um divisor de águas na minha vida. Então, precisa investir nisso. E, Josi, por que o ser humano não investe em terapia, em autoconhecimento, em cursos para acrescentar à mente? Por quê? Por que acha caro? É, preconceito, né? Não. Resultado não é imediato? Não. Por que você paga mil reais numa calça e não paga seiscentos reais numa terapia? Uma sessão. Cara, é mesmo, né? Boa pergunta. Por que você vai na loja e divide uma moto em doze vezes de trinta mil, mas não paga cinco mil no tratamento? Por quê? Você quer fugir de você? Pensa, por quê? Porque não é... Não é... Uma cultura? Não. Ser humano, todo mundo pensa, por quê? Porque é o ter, não é o ser? É o ter, né? É o ter. É o ter. Você acha que o ter é alguma coisa que vai... Porque não é a cultura, né? O casamento da pessoa está acabando, está afundando. Mas ela leva... Aí vão viajar e gastam trinta mil reais. Por ele acreditam que aquilo fora vai acalentar dentro. Só que a praia vai passar. O carro vai passar. Aquela festa de 15 anos que você investiu vai passar. Seu casamento que você gastou um milhão vai passar. O gosto de comprar calça vai passar. O gosto de comprar. Por quê? O prazer dura pouco. A sua alma fica aflita. E aí, se você vicia em dopamina o tempo todo, você vai ficando? Por que que hoje 70% dos homens estão viciados em pornografia? Casado, solteiro, enrolado, adolescente. Sabia que o vício em pornografia é o vício mais difícil de tratar? Sabia disso? Não, sabia não. Sabia? Não. Mais que cocaína? Caramba. Mais difícil. Por quê? Pensa. Onde está a pornografia? Até pelo acesso, né? Então, onde o acesso? Está na palma da mão. Não. Onde o acesso da pornografia? Eu preciso de algum lugar? Eu preciso de celular? Entendi. Na pornografia? Entendi. Só fecha os olhos. Uma vez você... Então, está aqui o tempo todo. Não tem como. Não tem remédio para isso aqui na mente. Eu acesso o tempo à depressão. Eu acesso as memórias o tempo todo. O tempo todo. A cocaína eu preciso. A droga eu preciso buscar em algum lugar. Tem um lado físico ali. Físico. Então, se você me internar e tratar com remédio, olha que legal. Eu consigo. Porque agora a pornografia está onde? É verdade. Na mente. Na mente. Olha que doido isso. Liane, eu vou ter que te chamar mais vezes. Já acabou? Porque essa conversa está muito legal. Eu sei que tem. Já? Já estamos caminhando para o fim do episódio. Eu sei que tem muito conteúdo dentro aí para a gente conversar. Como eu falei no começo, não foi a primeira vez. A gente já vem se falando há tanto tempo. Sei que você é um poço que tem muito aí para contribuir. e com certeza a gente vai conversar mais vezes aqui no podcast. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro. Como que o pessoal pode comprar? Como pode acessar o seu perfil? Então, vamos lá. Esse livro aqui foi um chamado. Eu não queria escrever esse livro. Foi um chamado. E esse livro aqui é fruto de mais de 100 mil pessoas atendidas. De mais de 400 empresas dentro do agro desenvolvidas. E eu treino e desenvolvo pessoas. Gente, fora e dentro do agro. É um livro de inteligência emocional, comportamental, traumas, bloqueios. É um livro espiritual, abordagem. É um livro para casamento, para empresa, para igreja. Os relatos de casos que tem aqui não é um relato. São milhares de casos que eu atendi, que eu transformei em um. Para quem quiser, é um livro de treinamento. Certo? Quem quiser adquirir, é só entrar no meu Instagram, que é Eliane Dallos Fornari. É o mesmo nome, né? E lá você pode tanto adquirir livro físico, como digital. Lá também tem o telefone para você agendar a sua consulta, seu treinamento, seu desenvolvimento. E, Josi, sim. Só para terminar aqui, eu investi muito para me tornar quem eu me tornei. E continuo investindo. Sozinha, a gente não consegue. Quando eu pensei que eu estava boa, assim, agora, vixe, aí vem outro desafio. Aí meus filhos foram crescendo, agora um foi embora, agora o outro. Agora, está entendendo que as fases vão mudando, só que eu estou bem melhor. Então, você é especial. Você é a coisa mais preciosa que Deus fez. Não troque o ser pelo ter. Não troque o ter pelo ser, é isso? O ser pelo ter. O ser pelo ter. Não troque. É se dê valor em vista. Você vale muito. Quando você fala não para você no investimento, desenvolvimento pessoal, você está falando não para você como pessoa. Você não vale nada. Aí, respondendo a pergunta, por que eu não investo? Porque eu não me sinto valoroso. Então, Reinaldo, eu vou comprar sua semente. Se eu sentir valor em você. Quero agradecer. Reinaldo, obrigada. Eu que agradeço. Josi, você mora no meu coração. Amei. Você sabe que eu gosto de... Eu quero falar para você em casa. Obrigada pela oportunidade, por me permitir acessar seu coração. E eles estão aqui com muito amor e carinho, se doando, porque também querem ser transformados, mas querem transformar você. Só que a decisão de ser melhor não é nossa. Quer dizer, é de cada um de nós. Obrigada, Reinaldo. Obrigada. Muito obrigada, Eliana. Então, espero você nas próximas oportunidades. Pessoal, muito obrigada também pela audiência aí, ou você que está escutando só pelo seu... Enfim. Muito obrigada pela audiência até agora. E ficamos, então, com o nosso próximo episódio. Até mais. Quer deixar um recado final aí? Não, agradecer mesmo, Eliane. Acho que a pedra foi cantada no início do episódio, né? Que a gente já falou de transformação. E acho que eu saio bem reflexivo daqui, bem transformado. Tá vendo? Obrigada. Até mais. Até mais, pessoal.